Música 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 Pirae hoje eu tô louco de bala Já que ele sobe o palmente eu vou te soltar Já que eu nem sonho mais, hoje não sonho Já que eu nem sonho mais, hoje não sonho Já que eu nem sonho mais, hoje não sonho Já que eu nem sonho mais, hoje não sonho Essa pedra é do quarto milhão O quarto milhão Gosta de fazer hoje, gosta, gosta de fazer hoje Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser metada, vou ser para a vida Gosta, muda, muda, muda Essa pedra é do quarto milhão O quarto milhão Gosta de fazer hoje Fica sentando em cima da piroca, 20 horas por dia Ela é a zona briga com força, uma manavia de fora legal Seu ocorre tu 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 oc Jogo de balão, já que eles sofreram, eu vou te soltar, já que eles sofreram, eu vou te soltar Já que eu venci no mar E eu te sei Já que eu venci no mar E eu te garçando Já que eu venci no mar E eu te sei E eu te sei E eu te sei